Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa maravilhosa, porém eu não sei qual nome dá pra essa receitinha. Então eu peço muito que vocês assistam esse vídeo até o final e deixem aqui nos comentários qual o título que você daria pra essa receita. Pode ser? Então eu espero muito que você goste da receitinha e se você quer aprender, não sai daí e vem comigo. Então pra começar essa receita vamos precisar de uma panela. Na panela coloque uma caixa de leite condensado, lembrando que o meu fogo ainda está desligado, tá bom? Junto com esse leite condensado, coloque 3 colheres de sopa de amido de milho e 5 colheres de sopa de leite em pó. A marca da sua preferência, tá bom? Agora vamos misturar esses ingredientes até tudo ficar bem dissolvido, tá bom? Lembrando novamente que o fogo ainda está desligado. Então misturei tudo aqui esses ingredientes e junto com ele eu vou colocar também 5 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, tá bom? Vamos misturar também pra esse chocolate dissolver pra ficar mais fácil na hora da gente estar colocando leite e eles não criarem gruminhos, aquelas pelotinhas, tá? E prontinho, já misturei tudo. Agora vamos colocar o nosso leite. Vou utilizar 500ml de leite integral. E junto também vou colocar uma colher de sopa de margarina. Agora sim vou estar ligando aqui o meu fogo. E olha só, gente, fiz uma bagunça aqui. Deixa eu passar um paninho. E agora vamos misturar todos esses ingredientes tudo muito bem. Gente, eu peço perdão se vocês ficaram ouvindo o barulho de bastante criança. É que as criançadas estão tudo aqui hoje brincando, né? Não é horário de escola ainda. Então, né? Estão aproveitando lá fora. Então peço desculpas se vocês ouviram o barulho. Ou de cachorro também latindo. Eu já falei várias vezes que eu moro num sítio, né? Então é super normal. Cachorro latindo. Às vezes você ouvir criança, galo cantando. É super normal, tá bom? Olha, já fiz outra bagunça de novo. Então vou ficar mexendo aqui esses ingredientes tudo muito bem. Até eles engrossar. Começou a engrossar, você deixa por mais 3 minutos, tá? Pra poder esse amido de milho, ele cozinhar bastante. Sempre mexendo, tá? Pra não queimar o fundo. E olha só, gente, como que ficou o nosso creme. Que bonito, tá vendo? Então começou a engrossar, você deixa mais 3 minutinhos pra poder cozinhar bem o amido de milho, tá? Então ele já tá pronto. Já desliguei o meu fogo. Agora vamos transferir a metade desse creme pra uma travessa. Bora lá. Então despeja apenas a metade, tá? Divide em duas partes esse creme. Coloca aí a metade dele. Espalha no fundo da forma. Então eu espalhei tudo aqui sobre a nossa travessa. O que que vamos fazer? Vamos levar na geladeira por aproximadamente umas meia horinha. Só pra poder esse creme, ele tá esfriando um pouco pra gente dar continuidade pra tá colocando a segunda camada, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Bom, amados, eu achei que tava gravando, porém eu não apertei o play pra poder gravar a receita. Então eu já acrescentei tudo aqui na panela. Mas é simples, não tem segredo. Vou falar pra vocês o que que eu coloquei aqui, tá bom? Eu já liguei o meu fogo e na panela eu coloquei 800 gramas de doce de leite. E junto com esse doce de leite, eu coloquei meia caixa de creme de leite pra poder dar uma centralizada nesse doce, pra não ficar um doce muito enjoativo, tá bom? O meu fogo ele tá ligado em fogo médio e vamos ficar mexendo esses ingredientes por aproximadamente uns 3 minutinhos. A cabeçudinha aqui, gente, achou que tinha colocado o play, por fim, estava desligado. Mas não tem segredo, tá? Pra segunda camada só vai mentir isso, que é o doce de leite com meia caixa de creme de leite, né? Utilizei dois potes, né? Que vai dar 800 gramas. Vamos misturar aqui por aproximadamente uns 3 minutinhos, até tudo ficar bem homogêneo. E prontinho, olha só como que é fácil. Ficou apenas 3 minutinhos no fogo. Misturei tudo muito bem. Olha que bonito que ficou o nosso doce de leite, tá vendo? Pode ver que ele é meio encaroçadinho, por conta, gente, que esse doce de leite que eu comprei é o doce de leite com ameixa, tá? Mas você pode estar colocando o doce de leite tradicional mesmo, que não tem nenhum problema. Então ele já tá super pronto. Vamos desligar o fogo e esperar a outra parte esfriar pra gente dar continuidade. Então daqui a pouco eu volto. E agora é só a gente despejar esse doce de leite aqui por cima. O nosso doce de leite ainda tá quente. Então o que vamos fazer? Vamos levar na geladeira novamente por mais meia horinha. Pra esse doce de leite ele dar uma firmada e a gente dar continuidade, tá bom? Então já já eu volto. E já se passou meia horinha da nossa sobremesa na geladeira. Agora é só a gente despejar o restante do nosso creme aqui por cima, com cuidado, tá bom? Eu vou pegar aqui uma colher de sopa pra ajudar a gente a espalhar essa sobremesa com cuidado, tá bom? E prontinho. Agora vamos levar novamente aí na geladeira, só que dessa vez por duas horas, tá bom? Porque essa receita, quanto mais gelada, melhor ela fica. Então já já a gente volta com o nosso resultado final. E sobremesa pronta pra finalizar. Vamos estar polvilhando aqui com o granulado por cima, pra dar um charuminho a mais na nossa receita. E um toquinho especial. Pra quem não gosta de granulado, não precisa estar colocando, tá bom? Então eu coloquei aqui o nosso granulado. Ficou maravilhosa a nossa receita. Deixa eu pegar aqui uma quantidade com uma colher mesmo. Pra mostrar pra vocês, gente. Olha que delícia. Qual a notinha que vocês dariam pra essa receita, hein? Deixa aí nos comentários, que eu quero muito saber. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um mega beijo no coração. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!